Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal de dica. Hoje eu estou passando aqui no meu canal para mostrar mais uma dica, essa linda mochila da Disney. Ela é uma bolsa de fraldas da Disney, Mickey e Minnie, com uma grande capacidade para guardar os acessórios do seu bebê. O seu material principal é o poliéster com zíper, com a alça super resistente e moderna. Também pode ser usada como trocador ou um bercinho de descanso para o seu bebê. Ela tem vários compartimentos para guardar as fraldas, as mamadeiras e os acessórios. E adquire já a sua. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!